E aí galera, tudo certo? É o seguinte, a gente tá de volta aqui da casa do BRKS2, exatamente, olha que coisa sensacional. Eu estou nesse ambiente de glória pra poder jogar com ele Mario Kart 8. Ele tá tentando me ensinar a jogar isso daqui, a gente já gravou um vídeo pro canal dele, que foi minha primeira tentativa de jogar o jogo. E agora vocês vão ver a segunda, porque eu quero exibir toda a minha falta de habilidade aqui pra galera do canal também. Então vambora. Vamo lá galera, é o seguinte, eu estou jogando do lado direito da tela como Luigi, o BRKS2 tá jogando como Luigi, o meu inimigo que já disparou na minha frente do lado esquerdo. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar não morrer miseravelmente, eu vou te explicar uma coisa. O jogo é dele, só ele que joga esse treco e eu já caí, tá? Eu caí, não, eu caí. Eu vou explicar uma coisa, as desculpinhas já começaram. Cara, eu nunca joguei esse daqui, o cara me colocou pra jogar pro canal dele do nível mais difícil desse treco, velho, mais difícil. Aí eu tipo apanhei miseravelmente, aí ele fica tirando onda comigo ainda. E eu tenho um esquilo, tá? Eu tenho um esquilo, eu só quero dizer isso. Ele bate o rabo quando eu voo. Eu tenho um esquilo, eu tô em quarto, eu tenho um bumerangue, que eu não sei pra que serve. Eu ataquei, ele voltou, ele voltou, eu caí. Você quase me atingiu. Eu fiquei, eu fiquei, não, atingiu? Quase. Era você que tava na minha frente, cara? Era eu. Agora eu vou, eu vou a sua caçada, cara. Eu vou, assim que eu parar de cair, assim que eu parar de cair, eu vou a caçada do BRKS2, tá? Não, porcaria véia, porcaria véia, não tem graça. Eu tô em sétimo, velho, eu vou jogar o bumerangue de novo. Acertei! Toma você, que é você, a Peach pequena. Não, é a outra princesa que não é a Peach pequena. A Daisy? A Daisy. Tem até a Rosalina no jogo. Cara, tem a Rosalina, cara. Rosalina é uma música do Team Daisy, duas pessoas pegaram isso. Vamos lá agora, Leon. O Ben, ele tá em primeiro, velho. Não pode fazer isso com o Leon, cara. Tem que deixar, meu canal, deixa eu vencer, caramba. Leon, não tem esse lance de cortesia. Eu tenho um esquilo, tá? Só digo isso, eu tenho um esquilo. Eu não quero te frustrar muito, mas acho que eu tô usando esquilo também. Ah, não, cara. Ah, eu caí, velho. Essas pessoas sem originalidade que pegam esquilo. Ah, consegui virar. Não, a moto vira que é uma balizinha. Não, vai vira demais, mas vira demais. Nossa, eu fiz uma besteira fenomenal. O quê? Eu entrei na contramão ali. Isso foi muita besteira mesmo, cara. Não foi contramão, eu fui no sentido errado. Você tem que se vergonhar muito, entendeu? Isso é uma coisa... Cara, eu sei que eu tô com o Luigi, eu tô destruindo, velho. Porque eu tô, tipo, em quinto. Provavelmente é o melhor desempenho que eu já tive nesse jogo até agora. Eu tô com uma bomba, eu não sei pra que que serve, tá? Joga pra frente, você vai ver. O que aconteceu? Eu tentei fazer você jogar ela pra frente, ela estourar e te explodir, mas não deu certo. Pô, você não é legal, cara. O cara quer o mal dos outros, velho. Putz, grila. Eu tô voando de esquilinho agora, velho. Eu tô em segundo? Como assim? O que aconteceu com esse jogo? Noque, esses caras são muito ruins, velho. Se eu tô em segundo... Ah, caí. Droga. Acertei, acertei você? Não. Ah, droga. Agora eu tô em terceiro. Eu tô com a banana aqui pra fazer aquela proteção. A banana protege? Desde quando? Isso daqui é uma rampa? Desde quando? Eu cheguei em terceiro? Medalha de bronze, tá? Isso é muito honroso, velho. Isso é extremamente honroso. Sabe o que eu acho honroso? O que é? Ficar em primeiro. Ah, vai te catar. Vamos lá. É o seguinte. Eu apanhei do Edu na primeira, mas agora eu vou tentar a minha revanche. Eu não consigo nem dar corrente especial, porque aparentemente eu sou incompetente pra isso. Eu nunca vi essa pista na minha vida, tá? É a segunda vez que eu tô jogando esse jogo. E a gente jogou muito pro canal dele. Então, não esperem muito de mim. Mas se eu ganhar, vai ser uma vergonha descomunal pro Edu, tá? Ele vai ter que sentir vergonha de si mesmo pra sempre. Eu achei legal que você falou que você vai, tipo, tentar, né? Como assim, velho? Aqui eu não conheço a pista e essa... Eu caí junto. Ah, bem feito. Não, mas você conhece, velho. Você tá aqui, Edu. Você tá atrás de mim. Como assim, velho? É que eu tô tentando pegar um casco com o Ferramino e jogar em você. Não, você tá de zoeira com a minha cara. Sério que você tá atrás de mim só pra mim? Você não basta vencer. Você tem que me humilhar, né, velho? No canal do cara, o cara... Não, eu vou fazer ele passar vergonha. Mas não, cara. Agora eu tô em terceiro e eu tenho um esquilo. Droga, você tem um esquilo também. Nossa, eu... Você tá pegando os mesmos power-ups que eu, velho. Como assim? Peraí. Vamos pegar alguém aqui. Ah, não. Tem o ator de rosa. Como assim, cara? Veja quanto o ator de rosa. Meu, eu tô em oitavo, Leon. Você não tá entendendo o drama. Não, Edu, você é muito ruim, cara. Você é muito... Não, cara, você é muito... Eu nem sei o que eu tô fazendo. Você é muito ruim. Eu nem sei o que eu tô fazendo. Você tem primeiro. Eu sei, eu tô destruído. Aqui tem a curva que eu errei da última vez. Ah, não, eu errei. Aqui tem parede, pelo menos, pra bater. Beleza. Eu tô bem. Eu tô bem em primeiro. O Edu tá lá no fundo, cara. Mas você tá de zoeira ou, tipo, você tá ruim mesmo? Não, eu tô de zoeira. Você tá de zoeira? Não. Não tá de zoeira? Putz, eu tô em segundo. Agora eu joguei o casco em mim mesmo, véi. Eu tenho que estragar tudo. O mundo inteiro me passou agora. Eu sou muito ruim, cara. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Desculpa, mãe. Desculpa, mãe. Quem me jogou? Você me passou, véi. Eu te passei. Você me... De novo. Eu só tô... Todo mundo me jogou com coisa. Como é que você conseguiu cair de primeiro pra nono? Não sei. Eu bati muitas vezes. Eu... Meu coração, cara. Meu coração. Puxa vida, véi. Todo mundo fica tacando as coisas em mim. Se fosse a corrida franga que não desse pra tacar nada em ninguém, eu destruía nessa parada, véi. Mas não. Esse treca aqui. Bande é pelão. Bande é pelão. Ah, bati no... Tá, toma um casco vermelho aí pra quem estiver na minha frente apanhar, tá? Quase vem em mim. Eu vou... Agora eu vou... Agora eu vou destruir também, véi. Quero nem saber. Quero nem saber. Eu tô com um monte de casco em volta de mim. Toma você. Toma você. Toma você. Todo mundo. Vai lá pra trás. Passou tipo tudo do meu lado. Pronto. Aí, ó. Vai lá pra... Pronto. Aí, ó. Ó, ó. Agora... Hum, seus porcaria véia. Seus... Ah, errei. Eu apertei sem querer o botão. Calma. Calma, Leon. Calma, Leon. Tudo sob controle. Eu tô... Eu tô acelerando. Eu esqueci de acelerar. Não. Não isso. Erra, Edu. Por favor. Por favor, Edu. Erra. Erra. Erra, Edu. Erra, Edu. Erra, Edu. Erra, Edu. Erra, Edu. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Não. Uau, uau. Décimo. E agora é a final. Porque o Leon é bom. E o... Não interessa se ele tem mais ponto que eu, tá? Ele chegou uma na frente. Eu cheguei uma na frente. Agora é o desempate. Não é justo. Determinei essas regras agora. Não acho justo. Vamos lá, então, galera. Essa é a decisão. Então, chegou... Essa é a hora da verdade. É a hora de separar meninos de homens. É a hora de separar covarde de heróis. É a hora de separar BRKS Edu de Leon Martins. Exatamente. Então, o que que acontece? A gente vai... BRKS Edu é tipo o meu primeiro nome. E Edu é o último. Deixa eu te explicar. Aqui na internet, só eu que tenho o nome. Porque todo mundo tem apelido tosco, entendeu? Não tem nenhum Bruno. Tem um Monarca. Não tem nenhum Eduardo. Tem um Venom Extreme. Não tem nenhum Miguel. Tem um Feromonas. E não tem nenhum Eduardo. Ah, tem um BRKS Edu. Só o Leon tem nome. Eu já tô em último, véi. Não, não. Pera aí. Calma. Calma. Vamos lá agora. Agora. Leon, pense em coisas complexas. Vai... Tenta raciocinar alguma coisa muito difícil. Por quê? O que você tava fazendo? Pra tirar do fogãozinho de tradição, ué? Cara, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Você tá em terceiro, eu tô em quinto. Você já viu que o nível de habilidade, tipo assim, a diferença que existia já diminuiu, né? Por que que só eu que uso o esquilo nessa parte e os outros caras vão por baixo? Eu tenho a escolha de abandonar o esquilo? O esquilo é uma opção? Caraca. Eu posso ser esquilo ou não ser esquilo? Eis a questão. Esse solzinho é do Mario 3. Vamos lá. O solzinho do Mario 3, mano, eu achei o máximo. É o foguinho do Mario 3. Droga. Ele em 3D ficou muito louco, né, véi? Tem algum jogo que aparece ele em 3D? Eu não lembro dele aparecer. Sério, eu quero o Mario... Droga, cara. Trouxa. Você me passou... Como? Como, véi? Você tá usando o cheat, véi? Você tá... Você tá... Você tá atrás de mim? Toma. Acertei você? Não, não. Alguém caiu e alguém passou para o terceiro. Eu não sei quem foi quem. Eu só sei que eu estou na frente. Não, você não vai ganhar, Leon. Olha que coisa sensacional. O quê? Você não vai ganhar. Por que não, Edu? Porque não é justo. Oh, alguém me jogou alguma coisa que eu refleti, tipo, fortemente. Eu tô ferrado. O quê? Eu tô ferrado. Por que você tá ferrado? Porque eu tô em sétimo. Ah, peguei fogo. Fogo vagabundo. Não, eu fui pra... Não, cara. Eu... Não, eu... Não, eu apanhei master agora, véi. Eu apanhei master. Peraí, calma. Calma, você tá em sexto. Você tá em sexto. O quê que você tá na mão? Você tem um cogumelinho daquele. Beleza. Você tá... Você tá em quinto. Como que eu fui pro oitavo? Como é que eu fui pro oitavo, gente? Alguém me explica como é que eu fui pro oitavo. Droga. Vai, beleza. Não. Ai, que aí. Você caiu? Eu te passei? Claro que não. Ah, vai te catar, véi. É a última volta agora. Última volta. Seria uma pena se você perdesse, né? No meu e no seu canal. Não, vai te catar. Vai te catar, Edu. Você tem o jogo. Eu não tenho. Você recebeu antes da hora da Nintendo o jogo, véi. Eu nem... Foi a primeira vez que eu joguei. Eu nem tinha. Tá? Eu nem tinha. Não. Droga. Você tentou... Você tá na minha frente. Tô. 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 Quinto. Quarto. Que que é isso, véi? Tá muito emocionante esse treco. Vai. Vai. Vai, Leon. Vai. Não, não bate no fogo não, Leon. Não bate no fogo. Tá chegando. Não, foguinho. Não me tira. Ah, não. Foi você. Foi você, vagapulto. Vagapulto. Não. Eu tava na frente. Não, não, não. Pera aí. Vai. Ah, 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 ah. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Foi sensacional essa chegada. Obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Se você chegou até aqui, larga um joinha aí que você foi mega sensacional e você sabe disso. Foi épico. Épico. E Leon saiu vitorioso. Não, não, não. Eu perdi no canal dele porque foi minha primeira vez, entendeu? Aqui foi a segunda e eu venci. Larga um joinha pela minha glória e pelos momentos de emoção que a gente proporcionou a vocês. Se inscreva no canal se você não tá inscrito. Eu queria aqui agradecer a presença do BRKS Edu. Eu só não vou dar a palavra pra ele porque eu não dou a palavra pra perdedores. Você quer falar alguma coisa? Foi roubado. Não. Ah, 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 ainda estamos com mais ponto. Tchau. Trilhas não são coisas boas no Goat Simulator. Se você já destravou a Devil Goat, você sabe do que eu tô falando. Claro que tem o sim... Putz grila. Ah, 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 ah. Não, não, não. Slender Goat tá atrás de mim, véi.